E no vídeo de hoje, galera, vamos ativar aqui a taxa de atualização de 90 Hz em dispositivos que tem suporte a esse recurso e já estão aí na HyperOS. Pô, blindado, você já trouxe esse vídeo aí na MIUI 14, tá repetindo o vídeo e só colocando aí o título diferente. Calma aí, galera, que não é bem assim. Realmente, eu já trouxe um vídeo aqui para o canal, né, na MIUI 14, mostrando como que ativa aí 90 Hz e tudo mais. Porém, naquela época, a gente utilizava aí a aba System do 7Edit e na HyperOS, com base no Android 14, essa aba está bloqueada, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, vocês já sabem disso, mas só a nível de curiosidade, qualquer coisa que a gente tentar aqui, ó, alterar na aba System, nós temos essa mensagem aqui dizendo que é impossível, tá? Então, a gente vai utilizar um novo método aqui através do brevente e eu tenho dois dispositivos aqui que já estão na HyperOS, tá? Aqui é o Xiaomi 13, que é esse dispositivo que eu estou utilizando aqui para fazer o tutorial e o Poco F5, que também já está aí na HyperOS, tá? Em ambos aqui, esse macetezinho funcionou e eu acredito também que deve funcionar aí para o Xiaomi 13 Pro, para o Xiaomi 13 Ultra, o Xiaomi 12T, eu acho que também tem a taxa de atualização aí de 120 Hz, né? O 11T também eu acho que tem, se eu não me engano, enfim. Os dispositivos aí que tem a taxa de atualização de 120 Hz, como que você faz para saber? Vem aqui nas configurações, tá? Vai até tela e brilho e aqui vai ter a taxa de atualização, certo? E o meu aqui, ó, tem suporte até 120 Hz. Se o seu dispositivo tiver aí suporte da taxa de atualização até 120 Hz, certamente você deve conseguir ativar aqui 90 Hz. E para que a gente faz isso? Em 60 Hz, a gente gasta menos bateria do que em 120 e, obviamente, é uma matemática simples. Em 90 também, vamos gastar menos bateria do que 120, tá? Então, é um equilíbrio que você tem aí em 90 Hz, onde você consegue ter uma fluidez bacana, né? E, ao mesmo tempo, também economizar um pouco mais de bateria. Não é nada exagerado. Eu sempre utilizo em 120. Eu estou trazendo o vídeo aqui só para mostrar para vocês aí como que funciona, mas eu sempre utilizo em 120. Enfim, sem muita enrolação, vamos aqui para o que de fato interessa e vamos utilizar aqui o brevente. Galera, é o seguinte. Eu não vou mostrar aqui como que faz o pareamento aí do brevente, tá? Porque eu já fiz uns 3 ou 4 vídeos aqui no canal mostrando como que faz esse pareamento da depuração Wi-Fi, tá? Eu vou deixar um vídeo linkado aqui no minuto exato. E aí vocês assistem esse vídeo, mas acredito aí que a maioria já deve ter o pareamento aí com o brevente, tá? É a mesma coisa que vocês estivessem assistindo aqui o vídeo. Eu só não vou repetir aqui para a gente poder ganhar tempo. Bom, o que é que a gente vai fazer? Vocês vão entrar aí no brevente, tá? Deixa eu só fechar ele aqui para a gente iniciar do zero. E aí, galera, vamos acessar aqui o brevente. Ele vai carregar. Já está pareado aqui, tá? Eu vou deixar o vídeo linkado aí para vocês seguirem como que faz para parear. E aqui vamos até em executar comando, clicar em OK. E aqui vamos colar o seguinte comando que vai estar na publicação lá no site, tá? E eu vou mostrar também como que faz para voltar ao normal. Eu estou aqui com a exibição da taxa de atualização. Está em 120 Hz. Aqui eu já colei o comando e vou clicar na setinha aqui, ó. E automaticamente, galera, já caiu aqui para 90, tá vendo? 90 Hz aqui e está funcionando perfeitamente. Eu vou fazer a mesma coisa aqui no Poco F5 para vocês verem que está funcionando também, tá? O Poco F5 está em 120 Hz. E vou pegar aqui, ó. Vou entrar aqui no brevente. Também já está pareado. E vou colar o mesmo código. E vocês vão ver aí que está funcionando perfeitamente, tá? Testei aqui em ambos os dispositivos. Já colei o comando aqui, vou clicar na setinha, certo? E automaticamente caiu aqui, ó, para 90 Hz. Pô, blindado, quero voltar aí para 120 Hz ou deixar no padrão. O que é que eu faço? Simplesmente, ao invés de colocar 90, vocês vão colocar zero. Volta lá no brevente. Tiro 9 aqui, ó. Tá? Tiro 9. Clica na setinha e automaticamente voltou aí para 120 Hz, tá? Se você não sabe como ativar aqui, ó, a exibição de taxa de atualização, basta você ativar o modo desenvolvedor, vindo aqui em sobre o telefone, vem aqui, ó, em versão do OS, clica várias vezes aqui, ó, até aparecer a mensagem que você já é um desenvolvedor. E aqui você vai até a opção configurações adicionais, certo? E aqui em opções do desenvolvedor, você vai encontrar a opção aqui de exibir a taxa de atualização. Vou mostrar aqui para vocês. Está aqui, ó. Mostrar a taxa de atualização. Só marcar aqui que vai mostrar sem nenhum problema. O recurso está funcionando perfeitamente, como eu mostrei aqui para vocês no Xiaomi 13 e no Poco F5. No mais, é isso. Se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Estamos juntos e até a próxima. E aí E aí E aí Obrigado.